Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um de um Gameplay e bem, eu já disse anteriormente que iria trazer de vez em quando aí gameplays descontraídas do multiplayer do The Last of Us e vamos ver como é que vai sair o povo aí da quebrada, tá ligado? Da humildade aqui na favela, tá ligado? É que aqui é os manos da favela sempre, né? Imperando aqui no proceder, é nóis. Então, vamo lá, vamo fechar lá aí com o bagulho. Deixa eu ir pro meu canto manjado aqui, sempre aparece um otário, ali ó, sempre aparece um otário. Vai pra vala, fio, vai pra vala, velho, já era, perdeu. Tô falando, cara, é os esquema, é nóis aqui manjando o proceder. Tem mais lá, hein, brother. Ali, ó. Isso aí, vamo marcar. Deixa eu marcar daí pra favela ficar ciente. Vamo safado ali, vai dar a volta, velho, fio. Guarda aí a minha retaguarda, ó, parceiragem. Sabia, velho? Ah, uma só, só, nossa. Toma aí, brother. Perdeu, já era mais um. Ai, caralho. Ai, tô na vida. Peguei ele, parça. Peguei, velho. Boa. A representatividade aqui do bagulho, velho. É nóis, boa. Cerquei, cerquei, velho. Cerquei que eu tô vindo aqui, ó. Ih, calma, parça, calma. Caralho! O cara morreu nas minhas mãos, velho. Aí, tem um caído. Calma, parceiro, eu já tô indo. Isso, vai. Vai salvar ele aí, vai. Pronto. Fica os dois de quatro aí, velho. Calma. Fazendo a presa aqui pra nós. Relaxa. Vamo lá, vamo seguir com a favela. Ih, que é isso aqui? Pico que esconde, brother. Quem brincar de pico que esconde, então vai se esconder no inferno. Oh, nossa, mas o cara perdeu a cabeça. Quanto sangue? Carne de piscina foi essa? Chegou nas pontas. Tô dando a volta. Chegou nas pontas. Tô dando a volta. Ih, caralho. Ih, quem foi safado? Morre! Ai, ai, ai. Pega! Ah! Eu sou o gulabra, brother. Perdeu, mano. Aqui, ó. Ó, ó. Ah! Tirando com a favela do proceder, velho. Eu vi gente aqui, ó. Ali, ó. Vou mandar a informação aí, mano. Informação, pega eles e bota na vala. Cês tão ligado qual que é essa informação? Não, já foi. Ih, caralho. Então... Boa, parceiragem. Ih, caralho. Nossa. Pode ser uma suruba ali. Ai! Pode, pode ir. Vou dar uma inalada aqui no pó. Vou dar uma inalada no pó. Vou ficar doidão. Vem cá. Aqui, ó. No ano. Pronto. Aí, ó. Valinha. Vai pra vala. Formação, todo mundo na vala. Calma. O reforço tá chegando, mano. Aqui, ó. O dono da boca tá chegando. Calma aí, velho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a resposta... Do proceder. Cadê? Tem mais um ali. Vamos fazer um churrasco na laje. Churrasco na laje. Achou... Ai, dois ali, ó. Na laje! Eu quero bem passada. Nossa. Eu acho que você ficou um pouco desfigurado, hein, meu companheiro. Desculpa aí. Eu não quis atrapalhar aí o seu proceder, tá ligado? Churrasco campanã, hein. Cara, como eu odeio quando falta um candango. Esse candão que simplesmente se embrenha no meio de uma lala qualquer aí. Ninguém acha. Uma visão periférica aqui. Nada. Nada aí, parça. Opa! Ouvi tiros. Ouvi tiros, velho. Cadê? Já era. Ah, acabou. Aí, mas atirando aqui, ó. Foi o que mais eu matei. O mais eu executei. Não morri nenhuma vez. Resuscitei mais que todo mundo. Aqui, ó. O comando. Aqui, o cara comanda, velho. Chupa. Vamo lá. Quero todo mundo representando aqui a favela. Tem que imperar, hein. Já era. Já peguei. Já tô correndo pra próxima base já. Antes que vocês estarem. Chegar antes de todo mundo. Ih, caralho. Tem gente ali. Calma, eu vou pegar. Ai! Você quer atirar no carro da favela? Quer atirar no carro da favela? Aqui, ó. Você assinou, só que é estado de óbito. Mora? Perdeu, bro. Põe na verde. Tem que reonrar se eu põe na verde aí, filho. Aqui eu tô de chapéu de Rick. Rick. Aí, chega aí, parceira. Vamo fazer uns esquembro. Mais de um aceita a minha chance é zero. Calma. O reforço tá chegando. Tá correndo por quê, bro? Tá correndo por quê? Calma aí. Deixa eu dar uma... Faz a presa aqui pra você. Já é. Já é. Eu vou pra onde a suruba me chama. Ih, caramba. Nos tola! Ai, caralho. Mano, toma, pokebolinha, vá. Tomou. Tomou, blá, blá. Isso, fica de quatro aí, vai. Fica de quatro. Ai, caralho. Não. Ai, que espantular, parceiro. Mais alguém? Mais alguém? Que gemene, tá? Que gemene que eu tô. Me recupera. Ai, caralho. Não. Ah, cacete. Não, cacete, cacete. Toma! Aie! I will survive, bitches. I will survive. Seguindo a salvar, eu vou sofrer, velho. É, mano. Ih, vai curar. Não vai curar ninguém, não, velho. Ninguém vai curar nada. Toma. Bora, pô. Mano, quantos negos já levei aqui, velho? Que suruba foi essa, mano? É, velho. Faz a presa aí pra mim, que... Ih, cara, já tem gente... Nego, sai daí, mano. Mano, os caras tão morrendo. Já tão vindo, tem umas puta mal paga versando a gente. Puta que pariu, puta que pariu. Tomou. Tomou. Nem sei quem foi o meu herói, mas tomou. Tomou e a boira verde de novo. Fica o raça boa, né, mano? Boa. Cara, sobrevivi ainda. Ai, não. Não vou eu falar, mano. Mas também, depois de tanto nego... Sabe difícil. Aguentar tudo. Opa. Aguenta aí, aguenta aí que eu já vou. O que que é isso? Sai fora? Não vai curar nada, não, filho. Não vai curar nada, não. Tem mais ninguém? Toma aí, vai. Toma, pronto. Vale. Ih, carai. Calma aí. Aguenta aí, parceiro. Chegando aqui, ó. Meio da névoa. Puta que pariu. Ai, cuzão. Cuzão. Carai, suruba, suruba. Tá lá, tem suruba, tem suruba. Ok. Aê, brother. Boa. Ai, carai. Aguenta aí, parceiro. Aguenta. Não, vai lá, não. Mano. Ai, carai. Não. Aê. Aguenta, aguenta, guarda, guarda, guarda. Ai, tem gente, tem gente vindo já, velho. Tem gente, ele vai... Ai, tá vindo pra cá, velho. Ai, ó. Escondidinho, escondidinho. Ai, não pode me ver. Carai. Ai, não me viu. Não me viu. Ele não me viu, não me viu. Vai, não. Faca. Me pão. Sou bosta. Nube. Ah, moleque. Ai, tá gemendo. Fica gemendo aí. Mano, o que foi aqui? Brother. Mano, é essa hora que eu comemoro. Tá gravando. Porque se eu conto, ninguém acredita. Aí, ó. Agora tem o Trabucão. Minha arma foi a nível Trabucão. Trabucão. Não. Mano. Tudo bem. Calma. Relaxa. Eu tô chegando com a Molotov. Vai ter churrasco, eu acho. Hoje é ter churrasco. Calma. Ai, carai. Ai, carai. 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 Não quer saber. Mudei de ideia. Churrascão, deixa pra depois. Tá no meio da semana. Não, churrascão no meio da semana não. Combina. Ai, carai. Parceiro. Ah, já era. Bosta. Bosta. Ai. Não corre não, fi. Aí. Ai. Ai, eu já escapou. Noi. Já era. Você também, mano. Tirando com a patada. Queimando a noz. Levei todo mundo. Ah, não. 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 Não adiantava na água. Tudo bem. Ah, levei dois. Tá bom. Seu bosta. Sabe aquela impressão que você tá jogando bem? Que você tá matando pra caramba. Aí você olha ali pros pontos e vê que o seu time tá empatado apenas. Como assim, cara? Você tá vivendo numa coisa paralelada. Tipo, parece que só você tá fazendo alguma coisa, cara. Pera aí. Só por curiosidade. Olha isso, cara. Olha a diferença. Só eu tô matando praticamente no time. Ô, time. Vamos fazer a presa. A favela não tá reunida aqui, brother. Porra. Eu tô bem pra caramba. Só falta a gente perder eu com esses pontos todos aqui, mano. É sacanagem. Calma. Aguenta. Isso, parcerais. Se cega mesmo, né? Tá afim de cheirar um pó, né? Tô ligado. Filha da puta. Ai. Ai. A gente vai lá, né? Ficou bonzinho curar. Toma aí. Toma aí, brother. Não adianta. Não adianta. Cadê? Nossa, bosta. Perdeu. Já era. Caiu. Gêmea aí. Gêmea aí. Isso também. Toma umas porrada aqui. Retomar as porrada. Mano, o que aconteceu? Contra a suruva, todo mundo caído, gemendo. Levei dois. Tá? Acho que ele vai morrer. Eu vou morrer também. O outro ali que eu peguei vai morrer. Beleza. Vou sair com o saldo positivo, ó. Já é. Time, a gente tá com vantagem de um. Vamos manter isso aí, pô. Olha, ó. Safado. Já marquei, ó. Você tá ciente onde é que ele tá. Faz a presa. Vai. Presa. Vai. Mano, vocês... Parceiro. Vocês não fazem uma, brother. Vocês não fazem uma. Mano. Ai, caralho. Ai, sai do que isso. Ai, o safado nem me viu, né? Como é? Vai, era. Ó, ó. Que estrabocão que eu tô agora, brother. Não adianta. Opa! Ai! Ai, pega, pega. Ai, tira a armadura. Ai, desgraçado. Tira a minha também, querida puta. Perdeu! Que nóis! Favela. A favela tá louca! Ai, não! Não, 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 não. Já era! Caiu! Caiu o geme aí, velho. Geme! Isso aí! Mano. Tá três contra três, mano. Três contra três. Vamos representar a favela aí, velho. Pelo menos essa, né, mano? Legal. Três contra dois. Três contra dois. Não, mas ainda dá, mano. Ainda dá. Vamos lá, velho. Puta que pariu. Vai ser três contra um. Mano, esses caras não servem pra porra nenhuma. Churrasco! Ai, 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 brother! Ai, caralho. Tô sem bala, velho. Dois contra um e eu tô sem bala nessa bosta. Ih! Isso, isso. Vai, passa, nem me vê mesmo. Tô tipo assim aqui, ó. Caralho, cara. Não tem bala de porra nenhuma. Isso, vira. Não, 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 não. Era pra você ter se virar de costa, brother. Ai! Ai, errou! Mano, preciso comprar bala. Pronto. Enxuco de bala. Ih, caralho. Sai daqui. Sai daqui. Ai, calma. Preciso ganhar tempo, velho. Chupa aí. Preciso ganhar tempo, mano. São dois contra um. Preciso de bala. Mais bala. Mais bala. Não, cara. Eu tenho que representar a favela, mano. A favela depende de mim aqui no bagulho, velho. Como é que eles vão conduzir a boca, ser humano aqui? Isso, fica aí, vai. Tem... Sai, galera, quer ver? Não, amaldito. Com certeza, meu Deus. Mas beleza, beleza. Aqui agora tem bala. Por isso só, mano. Tô pronto pra guerra. Só falta uma armadurinha aqui. Suave, banana. Isso, isso. 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 We have. We have. Perdeu! 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 Ai, caralho. Tá vendo? Não. Chupa! Chupa! Não, 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 não. Eu vou ser bom. Me suja bem. Ai, caralho. Vai ficar brincando. Vou matar o outro. Não. Ai, caralho. Caralho. E um morreu, morreu velho, tô sem vida, tô sem bala, tô sem vida, tô sem bala, tô na vida, tô um lixo, tô um caco, tô ganhando uns pedaços, mano, bosta, mano, fortes emoções, fortes emoções, só falta uma, só falta uma, vamos representar a favela aqui, velho, vocês te viram, onde é que tem vida nessa bosta, viu, já é, vida pra nós, vida pra nós, aí, pronto, tô esperando recentemente, aí, safado, mano, preciso de suprimentos, cara, minha chance é dar a volta e pegar aquela caixinha do outro lado ali, que deve tá cheio das coisas, isso, o cara nem sabe onde é que eu tô, velho, vai caminhar livre, cara, não dá nem pra comprar uma madurinha, velho, bomba ali, cacete, não tem bosta, vou tentar ser meus últimos três tiros, carai, acho que o cara sabe onde é que eu tô, velho, aí tá vindo, pega, 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 paga, 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 paga Eu sou a favela inteira, eu sou a favela, eu sou a favela inteira.